Foi humilhado, viagre. Vai pro meu corpo. Ah, que isso? Não, vai ser Kinder. CSGO.net, utilize o cupom EXA e ganhe 40% de bônus. Link na descrição. 10xskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Banga, banga MF ou Rian? Toma de outra. Se não pegar de duas, eu pego de três. Você entendeu o que eu falei, parceiro? Todos MF. Morri por uma... Não, guys. Eu mato dois MF, mano. Meu Deus, velho. É A, é A. Pode virar. Pode botar as costas. Nossa, mano. Isso foi humilhado, viagre. Vai pro meu corpo. Ah, que isso, galera. Que isso, galera. Ele tá rei da A. Vai lá no set. Ah, que isso. Oxe, olha o meu corpo. Vai lá, vai lá, que eu vou pagar pra vocês falem. Pode lá, que eu vou pagar pra vocês falem. Pode lá, que eu vou pagar pra vocês falem. Não, não, melhor não. O cara tá sabendo dessa. Tem mais, entra no meio. Vai ser Kinder, duvida? Não, vai ser Kinder. Para, Rafaão. Para, Rafaão. Não faz mais isso, não. Ó, tá aqui. Já puxou no alto. Boa. Ai, Vianne. Peraí, peraí. Antes que vocês comentem alguma coisa, isso é essa edição, tá bom? Podem ficar tranquilos. Para, Rafaão. Para, Rafaão. Não faz mais isso, não. Ó, tá aqui. Já puxou no alto. Boa. Ai, Vianne. Vianne, vamos trazer pra gente esse jogo. Vamos. Vamos, pai. O alto puxou ali, mano. Tá logo aqui embaixo. Tá aí, tá 20 minutos ali. Meu Deus! Finância, meio. Os dois foram pra esquerda, né? É a impressão minha. Não, acho que um pra direita, né? Caralho. Só de um daqui. Tézis, tá férios. 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 Tézis, meu amigo. Esse aí comeu o CT de jungle liga. Ai! Meu Deus! Eu ainda quero abrir mais esse aqui, mano. Abra, abra, abra. Matei, matei, matei. Tem meio, tem meio. Meio não, é MEI, é MEI, é MEI que é o tapete. Toma! Nossa! Mais um, pai. Mais um, mais um. Vamos. Rapão, um bang lá na frente do muro. Cara, gostar muito de mim, velho. Tá, cimento lá dentro. Smokei CT. Relax. Smokei essa porra. CT. Vai, depois essa porra, pai. Comeu, comeu o caixão, caixão. Vou furar pro caixão. Corre, corre. Bang B. Ele, rapaz, ele passou um. O que foi isso, velho? O pai joga, rapaz, ele não respeita, não, mano. Toma! Toma! Nossa, quando eu pegar 20, eu vou colocar o freeze eterno. Eu tava 18 semana passada. Tava 18 semana passada? Como é que eu tô com 14 semanas? Não, mesmo. Poxa, veio todas as lives do Felipe e do Polex nas últimas semanas. No rosto. Segura do CT, segura do CT. Ouviu, né, rapaz? Toma, 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 toma. 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 Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Tem mais um caverna, tá? Palácio tem um. Tem um tiro fácil, vai meter. Matei palácio. Tem caverna, pode ir. Esbrasta. Não vejo nada a meio, eu tô no molo aqui. Granadas A. Nada, nada, nada. Aqui, aqui. Mais. Quer bang? Quase. Tem parado. Matei como vai dar. Caverna passou. Se passou. Mais um. Não, eu fiz uma cate de espada. Boinha, boinha. Plantando fogo, plantando fogo. Vara, vara, esmalte e você mata. Jogou, Rafaão. Ele é muito bom. Que ruim, é? Ruia, tio. Ele acha graças de tudo que eu faço, unhada. Eu fiquei. Eu fiz engraçado. Eu acho que não quer saber, não tem ninguém se arrondi, velho. Fechei, Rafaão. Agora pode ir no capo. Aí, Rafaão. Estou mentindo. Não, foi dentro. Oh, pé, 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 pé. Todo mundo show. Todo mundo show. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aí, eu tô indo. Dois, trama, volta, volta. Matei. Desceba. O que que é isso? O que é isso? Os caras estão não fazendo isso. Morra, Rafaão. Que movimentação. Tira a cara da biblioteca, Rafaão. Nível. Relaxa, tá de boa. Os dois, Rafaão. Os dois. Abre, abre, Rafaão. Não. Que que é isso? Cabecinha. Cabecinha. Marotei. Tá, bã. É, é do Rian. Boa. Foda de forte, de forte. Fiz aí de Rian aqui, né, pra foda. Fake, fake. Deixa comigo. Ah, é o Rian, amor. Banga, liga aqui. Banga, liga aqui. Toma. Liga, liga, liga. Traída. Boa. Fake é banho. Fora ele, pra você abrir. Vai, vai, vai. É, é, já não leva lá na direita. Fiz três golpes de toda. Foda. Foda de forte. É... Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Passar L ou... René, agora eu não tenho que ninguém me mata. Ó, L, L. Não tem, não passou, não passou. Pode ser fake. Pode ser fake, pode ser fake. Agora fodeu, filha da f... Não é, tem tudo lá, tudo lá. É? É, mano, mas é muito ruim. Hum.